Fala pessoal, é o seguinte, na semana passada eu presenciei uma situação, aliás, eu não, milhões e milhões de brasileiros simultaneamente presenciamos a situação vexatória a qual o nosso ministro da economia, Paulo Guedes, passou, sofreu na CCJ. Olha a envergadura, olha o conhecimento técnico do Paulo Guedes, vamos deixar a questão partidária, a questão ideológica de lado, ok? Vamos analisar, ele é o ministro da economia, é o ministro da república brasileira, com uma envergadura acadêmica, com conhecimento técnico absurdo, renomado em muitos lugares do mundo. Então, Paulo Guedes passar por uma situação tão vexatória a qual ele passou na CCJ, é lastimável. A gente traça um paralelo, a gente faz uma correlação, até porque não há como ser diferente. Nós, melhor dizendo, que vivemos fora do Brasil, em países mais avançados, a gente faz essa correlação, a gente traça esse paralelo. E é inadmissível esse tipo de situação. Aliás, vou colocar um trecho para vocês assistirem agora. E o senhor, sinceramente, ainda tem coragem de comparar o que o senhor chama de gasto, mas é investimento que previdência é direito, 700 bi na previdência com gasto de educação, ah, está investindo aqui, gastando aqui, não dá para gastar aqui, quando na verdade se sobrar não vai nem poder investir em educação, porque está congelado o aumento de investimentos por 20 anos nessa área. É para pagar dívida com o banco, seus amigos do lobby, lá do escritório, senhor ministro. A gente tem um ciclo de austeridade no último período, que na verdade é o que leva à recessão econômica. Por que o senhor acha que mais austeridade, a maioria do povo vai dar credibilidade para o senhor e para o Bolsonaro, se o último ciclo se mostrou ineficiente e ineficaz? Esses parâmetros previdenciários é que serão desconstitucionalizados. Não há nenhum direito alterado. Nenhum. Zero. Zero. É importante isso para ficar claro, porque os senhores são representantes da população. Então, os senhores têm que trabalhar em cima de informação melhor. Bom, não, está perfeito, está perfeito. Então, eu estou dizendo, então, eu acho que é a minha vez de falar agora. Eu esperei todo mundo falar, certo? Agora é a minha vez? Com certeza, ministro, com a palavra. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo evidentemente com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de falar. Eu ouvi. 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 Eu ouvi todo mundo falar três minutos cada um. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Três minutos cada um. Quando é que vinte anos de carteira de um empregado... Vocês estão há quatro mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? É. Porque vocês tiveram no governo. Vocês são no governo. Nós estamos há três meses. Vocês tiveram dezoito anos. Dezoito anos no poder. E não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. O pessoal nasceu. O pessoal nasceu. Porque eles fecharam... Isso é aceitável? Esse tipo de diálogo que você viu é aceitável? Isso é inteligente? Né? Discutir dessa forma é inteligente? Atacar, gritar, sem educação, sem esperar o momento certo para falar? Isso é inteligente? Isso é fazer política? A política... A palavra política por si só, no Brasil, infelizmente, tem uma conotação super negativa, tá? Agora, a política, ela é necessária. Vamos deixar a questão ideológica, a questão partidária de lado. Todo governo precisa enfrentar, obviamente, uma oposição. Isso é saudável, tá? Assim como uma concorrência no mercado, né? Que vai, né? A briga entre os concorrentes vai beneficiar, no final das contas, o consumidor final. Na política, a mesma coisa. Existe a oposição para poder contrapor, de maneira inteligente, deveria ser, né? Em prol do cidadão, né? Em prol do povo. Mas o que nós vemos aí não é um debate político, né? Com ideias. Isso parece um jardim de infância. É impressionante. Então, não há como não traçar uma correlação, né? Não há como não comparar. Nós que vivemos fora do Brasil, em países mais desenvolvidos há alguns anos, não há pra... né? Não há como não comparar. É inadmissível esse tipo de situação. Se não fosse o deputado, por exemplo, Marcelo Van Hatten, né? Pra pegar um pouco mais firme ali, né? Falar algumas verdades e tentar equilibrar o jogo, a coisa. Olha, a situação do Paulo Guedes teria sido ainda mais difícil. Mas o ponto é, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a situação, né? Em que esses... essas quase duas décadas aí, né? Da esquerda no poder nos trouxe, tá? Isso só ocorre, né? Com deputados e com políticos, com senadores de esquerda? Não. Existe também, né? Na direita. Então, com muito menos frequência isso ocorre na direita, mas também ocorre. O ponto aqui é trazer à tona que este tipo de debate, este tipo de falta de educação mesmo, não vai contribuir a nada. Não houve ali um debate em cima de ideias, né? A gente tinha uma pessoa extremamente técnica de um lado, extremamente capacitada, querendo contribuir para o Brasil de um lado, né? Com argumentos coerentes, técnicos e com fatos dados. E de outro lado, a gente tinha uma oposição raivosa. Então, o ponto é, independente se esquerda, se direita, nesse caso, obviamente, era uma oposição de esquerda, isso ocorre mais na esquerda, mas o ponto é, independente do lado, destro ou canhoto, isso não pode ocorrer. Isso é lamentável, tá? Veja que o mercado financeiro se manifestou imediatamente. Logo em seguida, isso, o mercado financeiro se manifestou, bolsa cai, dólar sobe, enfim. Isso faz mal para a nação. Então, sempre que a gente presencia esse tipo de situação aí no Brasil, isso, isso de fato nos deixa ainda mais desesperançosos, né? Desesperançosos. Não há, né? Não há como evoluir, não há como a gente esperar algo bacana com esse tipo de debate. Enquanto a oposição, né? Fizer, né? Apenas aquele papel de oposição burra, não analisando os fatos, os argumentos, e apenas se opor e barrar tudo, apenas porque está vindo da direita, isso, o Brasil não vai avançar. Infelizmente, tá? É realmente extremamente complicado, difícil, uma tarefa ádua, você fazer um debate político de qualidade, né? Em prol do avanço do Brasil, com esse tipo de oposição. Com gente que não enxerga o óbvio, fatos, né? Argumentos sólidos, né? Pessoas ignorantes de fato, né? Humorista e escritor norte-americano, super conhecido, Mark Twain, tem uma frase fantástica, né? Ele diz, não discuta com um ignorante. O ignorante, ele vai te levar na discussão para o nível dele, e no nível, e quando você chegar no nível da ignorância, você vai perder o debate para ele, porque naquele cenário, naquele nível, ele é experiente, ele é expert. Então, de fato, não dá para discutir com o ignorante, com quem não enxerga o óbvio, com quem não enxerga fatos, tá? Não dá, infelizmente não dá. Então, é uma situação muito complicada que o Brasil vive hoje. A Câmara passou por uma renovação importante, né? Foi a maior renovação da história da Câmara, isso, ou seja, já foi ali um recado da população brasileira de que, de fato, o povo quer mudança, mas parece que ainda não foi suficiente, né? A ala canhota, e vou colocar aqui a ala canhota, não preparada intelectualmente falando, a ala canhota sem escrúpulos, ela não permite que o Brasil avance, tá? Então, é muito difícil, de fato, fazer a boa política, como deve ser feita, com uma oposição como essa, né? Enquanto a gente tiver uma esquerda totalmente voltada para a questão ideológica, fechando os olhos para os fatos, os bons argumentos, e barrando tudo o que vem do lado do governo apenas porque vem em tese da direita, o Brasil não vai avançar. Infelizmente, o Brasil não vai avançar. Então, para que o cenário político brasileiro avance, a esquerda em si precisa ser renovada. Precisa haver uma melhora na qualidade dessa esquerda. Esses ditos intelectuais de esquerda, esses artistas que adoram opinar em questões políticas, deveriam intervir. Você não pode fechar os olhos para um erro crasso, como esse, apenas porque vem da esquerda. Eu sou pró à direita. Todo mundo sabe aqui, quem já me acompanha. Mas existem problemas que vêm da direita e eu serei o primeiro aqui a criticar. A gente não pode fechar os olhos e achar que aquilo está correto apenas porque vem ali, enfim, do lado ao qual você tem simpatia, digamos assim. Não há. Não pode ser assim. Então, a esquerda brasileira precisa evoluir. Os ditos intelectuais de esquerda precisam melhorar essa qualidade aí, porque vai ser muito complicado. Abraham Lincoln já dizia, discuta com o sábio e você se tornará ainda mais sábio. Agora, discuta com o ignorante e você ganhará um inimigo.